Vem celebrar, louva é o rei, rei de soar Vem, vem celebrar e adorar Jesus nasceu pra cima, vem celebrar, louva é o rei de soar Vem celebrar e adorar, Jesus nasceu pra cima, vem celebrar, louva é o rei, rei de soar Vem celebrar e adorar, Jesus nasceu pra cima, vem celebrar, louva é o rei de soar Jesus nasceu pra cima, vem celebrar, louva é o rei de soar